Pessoal, hoje eu vou brincar com o réptimo, vai, baixo já saiu, réptimo, e aqui tem as instruções para me ajudar a cuidar dele, tá, vou gravar aquele aqui, então, gente, mas antes de começar a brincar com o réptimo, já deixe seu like, aperte as notificações para ficar ligado em todos os nomes, então vamos lá, brincando com o réptimo, temos que tirar isso, a cor do ovo era essa cor aqui, tá vendo, e aqui é onde a cabeça do ovo ficava, aqui a gente tem o papel das instruções, a gente já passou dessa fase, que é quando ele está no ovo, agora ele está na fase de quando ele ainda é bebê, o réptimo, esse é o réptimo, eu vou ter que ligar ele, porque ele tem que ligar, não é, então funciona no ovo, funciona o réptimo, ai meu Deus, é difícil de vez em quando de ligar, ligou rapidinho, esse é o nosso bichinho réptimo, gente, deixa ele, eu, então, de vez em quando ele fica assim, ó, quando ele está no ovo, ele fica assim, gente, ele fica com essa luz aqui, ó, nos olhos, mas quando ele está fora, realmente ele é assim, gente, eu vou apagar a luz rapidinho, pra ver, os olhos dele, ai, já está apagado, os olhos dele brilham, o que essa cor quer dizer, vamos ver, é amarelo, né, é, é amarelo, pra vocês é amarelo bem claro, mas pra gente que está aqui, é um amarelo meio alaranjado, fazia o... agora ficou, é um roxo, meu Deus, meu Deus, eita vermelho, ai, ele está com raiva, gente, agora azul, mousse, a gente tem que ensinar o nome dele, mousse, quando ele está azul, mousse, pra você te fazer, legal, gente, dá pra, quando você segura, não bico, que coisa, pode fazer assim, aí, parece que ele está bicando, mousse, pão, 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 estou bicando, pão, estou bicando, vou quebrar, vamos, vamos deixar o Hot um pouquinho de lado, e eu vou falar mais sobre ele, então, a cada cor é um negócio, vermelho, e... irritado, triste, né, laranja, irritado, irritado, triste, irritado ou triste, irritado e triste, quando está o que? vermelho, vermelho, irritado ou triste, para parar, passe a mão na minha cabeça, ou aperte a barriga do resto, para acalmar, para acalmar, quando está vermelho, é, para passar a mão na cabeça, ou apertar a barriga para acalmar, qual é a próxima cor? laranja, preciso arrotar, ou soltar, pum, arca, ele solta, pum, arca, laranja, é muito ruim, não gosto de laranja, gente, deixa nos comentários, se vocês gostam da cor de laranja, mas ele precisa arrotar, né, vamos ver, laranja picante, gente, o que, laranja, es, com, es, tá, com, sono, não, não, está com soluço, não, está com soluço, está com soluço, aí faz o que para passar o soluço? para passar o soluço, tem que bater palma, bata palmas para o meu soluço passar, como é que vai bater palmas? hum, muito bem, vocês, se vocês tem o retmo, aí em casa, assista esse vídeo, você vai saber como cuidar do seu retmo, já foi essa, amarelo, curioso, ele está curioso, mas eu não vou contar nada para ele, não, quando ele está curioso, a gente tem que fazer o que com ele? é, curioso, inclina-me, passe a mão na minha cabeça, de novo, ou do retmo, ou na barriga, aperta a barriga, ou, ou, aperte a minha barriga do retmo para interagir, hum, tem que interagir com ele, né, qual é a próxima cor? só faltam mais três cores, porque essa fase, a fase do ovo é muitas coisas, a fase do bebê é poucas coisas, já a fase da criança pequena é menos ainda, já a fase criança, não é? criança é igual, é menos ainda, mas deve ter as outras também, né, vamos para a próxima cor, verde, doente, que triste, ele já ficou doente várias vezes comigo, várias vezes? sim, será que ela cuida direito dele? eu cuido, por isso que eu deixo ele bonzinho, não é doente não, mas a gente já falou, a gente combinou de parar de pensar, nas coisas deles, as coisas deles, passe a mão, doente, verde, doente, passe a mão na minha cabeça, gente, então, verde, ele está doente, verde, ele está doente, então, tem que passar a mão na cabeça, e qual é a próxima cor? roxo, a quase última cor, é penúltima gente, roxo, quer dizer o que? vamos ver, roxo, a sobrinha mais linda que eu tenho, a Maria Eduarda, roxo, fala aí, roxo, oi pessoal, volta aqui, oi pessoal, roxo é o que? roxo significa, faminto, está com fome, incline para ver, para frente, incline para frente, e segure, para me alimentar, tem que pegar ele, para comer, pegar no colo, amando, rosa, muito lindo, eu amo rosa, amado, ele está amando, amando, e faz o que? tem que fazer alguma coisa? tem, faça a mão, a cabeça, quando começaram a brincar com o Petmo, já que a gente sabe tudo dele, as pessoas, estão aqui, não liguem ele, aqui, 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 toim, 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 vamos ligar ele, cadê, 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 oh, eu me assinei os olhos, vocês conseguem ver, eu tenho muita, como é que ensina o nome, para ele, vamos lá, para ensinar o nome, para ele, vocês não conseguem ver a barriga, não, vocês conseguem, apertem o botão, aqui no meio da barriga, vocês apertam, os olhos, os olhos, ele está, doente, com o olho azul, para falar o nome, eu estou pensando na minha vida, hum, você vai do chão, Lúcio, Lúcio, olha essa, olha essa luz aí, Lúcio, a Lúcio, Lúcio, Brantinho Soares, olha essa Lúcio, olha essa Lúcio, olha essa Lúcio mesmo, porque é você, vamos tampar a carinha dela, agora ela está com a luz amarela, não está, está, o que ela quer com a luz amarela, ela está curiosa, curiosa, tem que interagir, está amando, olha os olhos rosos, está amando, vai parar de amar, vai parar de amar, mulher, eu amo, está parando de amar, vai parar de amar, mulher, vai para o Belaléu, para amar, para de amar, para de amar, tem que fregar você, para de amar, parou, ai, coitado, do Hutchman, não pode amar, gostou de mexer na cabeça, ele gosta que faz carinho na cabeça, eu amo, mandou beijo para o pessoal, ele gostou, ele vai tirar, parte, 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 gente, tem botão nas asinhas dele, para quando chegar a fase de voar, a gente apertar, ele começa assim, olha, fazer isso daqui, para voar, ele é muito fofo, pessoal, eu quero uma mesa, ai, ele está amando, peraí, gente, agora, dá tchau pessoal, tchau pessoal, se gostou, se gostei, dê o seu like, se inscreva no canal, se inscreva na notificação, nós estamos com a gente, todos os vídeos novos, tchau, tchau, amo vocês,